E aí pessoal, beleza? Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aí Estamos fazendo aqui um quiosque Né? Estrutura de madeira Aqui Tá dando trabalhinho, mas tá ficando show de bola, né pessoal? Tô mostrando o passo a passo Desse quiosque aqui, porque Tá corrido Não tem como tá filmando pra vocês aí Mas eu tô mostrando, vou mostrar É... até ele ficar finalizado Aí, né? O trabalho que dá pra fazer o quiosque Beleza? Deixa aquele like lá Se inscreva no canal, pessoal Olha aqui, topzera Quiosque Aí depois aqui eu vou tirar essa madeira aqui do meio Aqui, ó Vai ficar suspensa aqui no meio Né? Vai ficar topzera Topzera vai ficar Nosso quiosque aí Nosso nada, do cliente, né? É isso daí Mostrando o passo a passo pra vocês aí E aí pessoal, beleza? Então essa parte aqui agora Nós temos a parte de cortar as pontas das vigas, né? Vai ficar um beiral de 70 Né? Um beiralzinho de 70 aqui no quiosque, né? Você pode ver que eu já acabei de finalizar as vigas no meio ali, ó No centro, né? Dá uma filmagem pra você ver aí, ó No centro, né? Aí eu vou cortar todas as vigas aqui agora Já pra começar a pregar a talbeira Beleza? Vai um pouco na batalha pra você ver como é que tá ficando Né? Não esquece de escrever no canal Deixa aquele like lá, hein, pessoal? Pra fortalecer aí, ó Olha como é que tá ficando o trampo aí Tá ficando show de bola, né? Tá fazendo aí uns passeios do meu aí Né? Trampo de primeira aí Carpintaria é isso daí Beleza? Continuar aqui Sim, bora, pessoal Olha aí, pessoal Olha como ficou top aqui, ó Cortei as pontas tudinho das vigas, ó Tá dando um trabalhinho Mas tá ficando topzera Topzera Quiosca aí do cliente aí Vai ficar massa Topzera aí, gente Olha Olha como é que tá ficando aí, ó Né? Serviço de carpintaria top aí, ó Ficando massa, hein, pessoal? Trabalhoso, mas fica legal demais É isso daí, vou Próxima parte agora Começar a ripar Beleza? É isso daí Vamos que vamos Então, pessoal Agora é a etapa agora de Ripar, né? É complicado o serviço aí Mas devagarzinho Vamos lá, né? Começando a ripar aqui Já fiz a galga da telha Vai ser uma telha de cimento, né? Depois eu vou mostrar pra vocês a telha aí É uma telha boa Que estamos usando muito aqui Né? Isso aí Passa, passa Agora eu vou começar a ripar aqui Já comecei a ripar esse lado Vou ripar os três outros cantos aí É isso daí, pessoal Mas, ó Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like lá pra ajudar, hein? Embora Olha aí, pessoal Parte de ripamento Já acabei tudo, né? Ó Tá toda ripada já Falta só A talbeira Que a talbeira Ela veio Errada Que vem a talbeira Que vem a talbeira de De quinze Tá no top, né, pessoal? Topzera aí Ó A talbeira lá vem de quinze E a talbeira que nós vamos usar aqui É a talbeira de vinte Né? Mas tá pra chegar já A talbeira Pra gente pegar a talbeira aí Aí aqui, ó Aqui eu vou subir, ó Fazer uma bancadinha Que vai ter uma pia Né? Vai ter uma pia aqui Aqui ele vai colocar uma churrasqueirinha móvel Aqui mesmo, né? Mas tá ficando top, pessoal Mostrar aí Como é que vai ficar aí Pronto aí Beleza? Não esquece de se inscrever no canal E deixar aquele like lá, hein? E tchau, pessoal Aí foi a parte agora de Talbeira A talbeira chegou Chegou ontem E aí já foi a parte Finalização da talbeira Tá filmado pra você ver a talbeira Como fica aí A talbeira Essas são as partes da talbeira, né? Dá um trabalho colocar Mas você vê que fica Perfeitinha Nivelada a talbeira Né? Chega pra baixo Pra dar uma olhada melhor lá Nos encaixos aí Essa daí é a parte de Talbeira Agora eu vou cobrir Né? Com o telhinho de cimento agora Né? Aí eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Como é que vai ficar o quiosque Né? Vai ficar uma paredinha Foi rebocada ali Tá fazendo a parte de hidráulica De elétrica Hidráulica daqui a pouco Né? E esse aí ficando pronto Ficando show de bola, né? Topzera aí, ó É isso daí, pessoal Valeu! Então, pessoal Aqui já tá a parte de Colocar as telhas Tá vendo, ó? Telha de cimento Vai ficar Topzera aí Né? Olha, aqui vai ser o embuçamento Vai ter Quatro águas, né? Show de bola aí Né? Pessoal, eu vou cortar esse vídeo Se não vai ficar muito grande Aí o vídeo Aí depois eu faço outro vídeo Mostrando pra vocês aí Como é que ficou O quiosque aí Mas tá ficando show de bola Olha que legal Tá ficando trabalho de primeira Trabalho bem feito Né? É isso daí, pessoal Valeu, obrigado, hein? Mas não se esqueça de inscrever no canal Deixar aquele like pra ajudar E compartilhar o vídeo Com seus amigos e familiares Beleza? Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí